Vinha de fato engravatado Fiz porque quis, me provocou Se namorou E nesse dia nasceu Meu grande amor Só porque amo-te o bem vestido Para ti eu sou destemido Não é igual E se falo com outra mulher Olho para si estás a chorar E sem ninguém perceber Me vens buscar Agora sim como tu eres Só te enamoras quando tu queres Quando tu convido a ti mulher Agora sim como tu eres Só te enamoras quando tu queres Quando tu convido a ti mulher Faz muito tempo que eu não a via Camisa velha e calças de ganga O que vestia Passou por mim Ela falou Me se bom dia E nos seus olhos eu compreendi Que não me queria Estou bem vestido ao pé de ti E mal vestido Foges de mim Então és louca Eu sei que tu só gostas de mim É pela roupa Já não te quero ver mais Tenho quem gostas de mim Cada vez mais Agora sim como tu eres Só te enamoras quando tu queres Quando tu convido a ti mulher Agora sim como tu eres Agora sim como tu eres Agora sim como tu eres Americas Achamos O que tu favor Min 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 Obrigado.